Oi pessoal, sou Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, nesse fim de semana movimentado para o Mr. Olimpia. Mais uma notícia que chacoalha o mundo do bodybuilding, mais uma notícia que faz a gente pensar se a gente vai ter todas as estrelas presentes no Mr. Olimpia, é dessa vez a notícia do nosso gigante australiano, Josh Lenartovics. O Josh postou hoje que ele vai ficar um tempo fora das redes sociais para poder tratar de um problema de saúde. Ele diz, ele afirma na postagem dele que não vai se comunicar online, não vai responder mensagens, não vai fazer postagem, vai ficar offline enquanto ele trata esse problema de saúde o mais rápido possível. Ele pede para ninguém entrar em pânico porque não é nada sério e ele voltará em breve. Já tem gente falando que ele não vai participar do Olimpia, que ele está fora do Olimpia, mas as palavras que a gente tem do Josh, no post dele ele não cita nunca que não vai participar do Mr. Olimpia. E até um outro perfil postou que ele estava fora e ele foi lá responder. Ele falou assim, eu nunca disse que eu não iria para o Mr. Olimpia em 2019. Pelo que eu apurei, é uma coisa bem pequena, bem tranquila mesmo. A mulher dele está grávida e está para dar à luz aí nos próximos dias, na próxima semana, está muito perto. Então é um momento um pouco tenso para todo mundo ali. E ele talvez queira só se resguardar e evitar o estresse e ter o bebê dele da melhor maneira possível enquanto cuida desse probleminha de saúde. Tem gente dizendo também que é um problema um pouco mais sério. Tem fontes aí que eu conversei na Europa dizendo que é um problema um pouco mais sério que podia fazer até ele pensar em encerrar a sua carreira. Mas até agora a gente não tem maiores novidades. O próprio Lenartovics disse que em breve, conforme as coisas forem se desenrolando, ele vai dar todos os detalhes para a gente. E assim que a gente tiver os detalhes, podem ter certeza que eu conto para vocês aqui. E a outra rápida notícia que a gente vai discutir aqui é sobre o Big Rummy. Big Rummy que a gente não tem muita informação sobre ele. A informação que a gente tinha no começo do ano é que ele iria competir somente no Tampa Pro, que é o último show que garante vaga para o Mistério Olimpia. Para garantir a sua vaga, o Big Rummy ficou em sexto lugar ano passado no Olimpia. Por uma colocação ele não pegou a qualificação automática. Se ele tivesse ficado em quinto lugar, ele teria vaga automática para o Mistério Olimpia. Ele ficou em sexto. Ele tem que lutar por uma vaga esse ano. Toda aquela história de cirurgia no ombro, lesão no ombro. É verdade. Ocupou muito espaço na mídia. A gente discutiu bastante isso. E informações que a gente tem bem próximas do Big Rummy é que não existe nenhum tipo de lesão. Não existe nada de cirurgia. Tem dores e tudo, mas não é nada que limite o grandalhão a competir. Outra coisa que pôs fogo nessa fogueira foram as declarações do Neil Hill, que falou que ele entende que esse ano o Big Rummy não tem cabeça para competir. Ele devia focar na vida pessoal e só competir ano que vem. E os dois não estão trabalhando mais juntos, pelo menos é o que aparenta. O Neil Hill disse que ia dar um tempo, ia dar um espaço para o Big Rummy e que se o Big Rummy quisesse trabalhar com ele, ele estaria à disposição. O que significa que eles não estão trabalhando diretamente juntos nesse momento, provavelmente, já que ele não tem citado o Big Rummy. E o Big Rummy apareceu em Stories, a gente pode ver aí, hoje, com uma cara bem mais seca. Não é uma cara de caveira da morte, com cortes profundos, mas é uma cara bem mais seca. Demostrando, dando a entender que vai competir em breve. E o show mais breve que ele tem para competir é o Tampa Pro. Vamos torcer para ele aparecer lá. Vai ser um grande embate Dexter Jackson vs Big Rummy. Vamos aguardar para ver. Vou ficando por aqui e até a próxima.